Bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu, em todos os episódios da segunda parte da primeira temporada da série, Desejo Fatal. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. Episódio 8 O episódio começa com Vui o contando para Leonard, que anda se encontrando com Nandi apenas para investigar a morte de Brenda. Ele também confessa que já foi apaixonado por ela, e que eles até chegaram a namorar. Quando Vui o pergunta se foi ele quem atirou em sua perna, Leonard hesita em responder, mas acaba revelando que foi o detetive Charlie. Algum tempo depois, Vui o se encontra com Nandi, e depois que ele conta sobre a briga que teve com o irmão, ela pergunta se ele ainda acredita que Jacob seja responsável pela morte de Brenda, mas Vui o responde que não. Enquanto isso, Jacob vai visitar a mãe, e garante para ela que seu pai é inocente, deixando claro que irá se vingar de todos os culpados. Em seguida, vemos Vui o na delegacia confrontando Charlie por ter atirado nele. O detetive imediatamente nega, mas quando Vui o pergunta sobre o primeiro depoimento de Brenda, Charlie ressalta que ela não viu nada, e além de revelar que Leonard a convenceu a dar um falso testemunho, comenta que ele teve um caso com Brenda por quase 10 anos. Continuando seu plano de vingança, Jacob se encontra com Zizi na faculdade, e depois de presenteá-la com um buquê de flores, ele a convida para sair no dia seguinte. Zizi fica encantada com o convite, e assim que ela aceita, os dois acabam se beijando. Em casa, Leonard conta para Nandi sobre a briga com o irmão, e quando ele implora para que ela o perdoe, Nandi concorda e eles acabam fazendo aquilo. Na manhã seguinte, Nandi recebe uma mensagem ameaçadora de Jacob, e assustada, ela tenta entrar em contato com ele, mas não consegue. Enquanto isso, Jacob e Zizi vão para o encontro, onde ele a leva para fazer um piquenique na beira de um lago. Em seguida, vemos Nandi indo na oficina de Jacob, onde ela entra no escritório, e acaba encontrando um bilhete com o nome e o telefone da sua filha. Ela então começa a entrar em pânico, e assim que liga para a melhor amiga da filha, Laura confessa que Zizi está saindo com ele. Enquanto isso, vemos Jacob e Zizi conversando sobre as suas vidas, e depois que eles começam a se beijar, acabam fazendo aquilo. Enquanto isso, Nandi não consegue entrar em contato com a filha, e por isso, vai ficando cada vez mais descontrolada, pois acredita que ela foi sequestrada. Em seguida, ela conta para Leonard que algo de ruim pode ter acontecido com Zizi, e implora para que ele chame a polícia. Leonard demora um pouco para levar as preocupações a sério, mas acaba concordando. Quando um grupo de policiais chega na casa, Leonard se aproxima da esposa, e exige saber o que realmente está acontecendo. O episódio termina com Nandi contando para o marido sobre o caso que teve com Jacob, e quando ela comenta que irá dizer para os policiais, Leonard não permite, e garante que irá cuidar de tudo sozinho. Episódio 9 O episódio começa com Leonard e Nandi, chegando no local onde Jacob estava fazendo o piquenique. Mas quando eles encontram apenas uma toalha com uma mancha vermelha, Nandi fica desesperada, pois acredita que a filha esteja machucada. Enquanto isso, Mira vai na faculdade a pedido de Leonard para conversar com Laura, onde descobre que Zizi andava conversando com um cara misterioso chamado Pockboy. Ela então passa essa informação para Leonard, fazendo com que os policiais consigam encontrar a localização dele. Quando Jacob chega em sua oficina, fica surpreso ao vê-la toda revirada, e é nesse momento que ele é rendido pelos policiais, que começam a perguntar sobre a garota. No entanto, é Nandi quem encontra sua filha, mas assim que a garota vê os policiais machucando Jacob, ela corre para sair em defesa dele. Quando Zizi e os pais chegam em casa, ela ainda está furiosa pelo que eles fizeram com Jacob, principalmente quando Leonard a proíbe de continuar saindo com ele. Em seguida, Nandi tenta convencê-lo a contar toda a verdade para a filha, mas Leonard se recusa, pois teme que a história acabe com a sua reputação de juiz. Na manhã seguinte, Zizi e Jacob se encontram novamente na faculdade, onde eles entram numa sala vazia para conversar, e acabam fazendo aquilo. Enquanto isso, Vuio mostra para Nandi uma filmagem da noite em que Brenda morreu, onde mostra Leonard entrando na casa dela, e saindo três horas depois. Ao chegar em seu escritório, Leonard encontra uma cópia do depoimento verdadeiro de Brenda junto com um bilhete ameaçador, e ele começa a entrar em pânico. Leonard então liga para uma mulher chamada Preciosa, e conta para ela que alguém está sabendo toda a verdade sobre o caso Jiba. No entanto, Preciosa não liga para sua preocupação, e diz que ele vai ter que resolver tudo sozinho. O episódio termina com Leonard ficando descontrolado, mas assim que ele tenta ir embora do escritório, ele começa a passar mal, e acaba caindo desacordado. Episódio 10 O episódio começa com um flashback, onde vemos Leonard e Preciosa conversando por telefone com um homem apelidado de ministro. Logo descobrimos que esse homem obrigou Leonard a incriminar Benjamin Jiba, e que também lhe forçou a fazer algo contra o irmão, para que ele parasse de investigar o caso. Pois se ele não fizesse, sua família sofreria as consequências. De volta aos dias atuais, vemos que Nandi e Vuiu ainda estão olhando para as filmagens, e é nesse momento que ela recebe uma ligação, informando que Leonard teve um infarto e que está sendo levado para o hospital. Enquanto isso, Jacob pergunta para Zizi sobre seus pais, e ela acaba contando que o casamento deles está em crise, e que Nandi ainda está sofrendo por causa da perca de um bebê. Ela também comenta que recentemente a mãe parecia estar bem feliz, mas ressalta que ela acabou voltando a ficar deprimida. Ao ouvir isso, Jacob se lembra dos momentos que teve com Nandi, e por isso, se despede de Zizi e rapidamente vai atrás da mãe dela. Dentro do hospital, Vuiu comenta com Nandi que Leonard pode ser responsável pela morte de Brenda, mas quando ela se recusa a acreditar, Vuiu revela que Leonard contratou alguém para atirar nele, e que teve um caso com Brenda durante muitos anos. Quando Leonard acorda, ele implora para que Nandi fuja com ele, mas ela não aceita, e pergunta se é verdade o que Vuiu revelou. Leonard então tenta se explicar, e implora pelo perdão do seu irmão, dizendo que só fez isso para proteger sua família, mas Vuiu ainda está muito chateado, e se recusa a responder. Algum tempo depois, vemos Nandi saindo de casa quando Jacob se aproxima dizendo que eles ainda se amam, e que devem ficar juntos. No entanto, ela não concorda com isso, e assim que eles começam a discutir, Zizi aparece no local, e acaba escutando os dois falando sobre o caso que tiveram. Imediatamente, Nandi coloca a filha dentro do carro, e a caminho do hospital, começa a se explicar dizendo que ele é seu aluno, e que acabou ficando obcecado por ela, mas nega que tenha tido algo com ele. A pedido do ministro, Preciosa vai falar com Leonard no hospital, e avisa que ele precisa se livrar do chantagista, caso contrário, algo acontecerá com a família dele. Quando ela vai embora, Leonard tenta ligar para o detetive Charlie, mas antes que ele atenda, alguém aparece por trás dele e lhe ataca. Nesse mesmo momento, Leonard começa a entrar em desespero, e acaba tendo uma convulsão. Quando Nandi chega no hospital, ela descobre o que aconteceu com Leonard, e que ele precisou ser colocado em coma induzido. Em seguida, ela vai se encontrar com Vuiu, e é nesse momento que a policial Roxane aparece, dizendo que eles irão reabrir o caso de Brenda. Assim que ela vai embora, Vuiu comenta para Nandi que eles irão encontrar provas de que Leonard e Brenda tiveram um caso, e que logo ele se tornará o principal suspeito. O episódio termina com o corpo do detetive, boiando numa praia. Episódio 11 O episódio começa com flashback do julgamento de Benjamin Giba, onde vemos Leonard tentando convencer Brenda de que ele é mesmo o verdadeiro culpado. No entanto, quando Brenda olha para a família de Giba, ela volta a ter dúvidas sobre o que irá fazer. De volta ao futuro, Zizi finalmente começa a acreditar que Jacob é perigoso, e tenta convencer a mãe a denunciá-lo para a polícia, mas ela se recusa a fazer isso. Em seguida, Nandi se lembra de que a jaqueta que Leonard usou no dia em que foi para a casa de Brenda, pode ser usada como prova, e por isso, ela começa a procurá-la pela casa. Quando Vuiu aparece, Nandi comenta sobre a jaqueta, e ele a aconselha a se livrar dela, e confessa que está começando a desconfiar, de que Leonard não deve ser o responsável pela morte de Brenda. Em seguida, Vuiu recebe um telefonema avisando sobre a morte de Charlie, e imediatamente ele vai até o local. No hospital, Zizi troca mensagens com Jacob, onde ele revela que Leonard forjou provas para que seu pai fosse preso por um crime que ele não cometeu. Quando Nandi aparece, ela mostra as mensagens para a mãe, e é nesse momento que Nandi tenta explicar toda a história, mas ela se recusa a acreditar que o pai tenha feito algo errado. Quando Nandi vai embora do hospital, Jacob se aproxima dela, e revela que conversou com Brenda sobre as acusações que ela fez contra o seu pai. Ele então comenta que voltou para a casa de Brenda, apenas para procurar o cinto que esqueceu, e que foi nesse momento que ela se lembrou de que ele era filho de Benjamin Giba. Ele também afirma que ela começou a chorar, e acabou admitindo que foi Leonard, quem a convenceu a mentir sobre o pai dele. No entanto, Jacob declara que não sabia do que ela estava falando, e ressalta que depois disso, apenas foi embora. Enquanto eles continuam conversando, Jacob implora para que Nandi o perdoe, e assim que ela concorda, os dois acabam se beijando, e é nesse momento que Zizi aparece, e fica chocada ao ver eles juntos. No entanto, Nandi rapidamente interrompe o beijo, declarando que a relação deles, não tem mais volta. Enquanto isso, um criminoso ataca a detetive Roxane para roubar os arquivos de Benjamin Giba, mas a detetive luta contra ele, fazendo com que o bandido fuja do local sem levar nada. Algum tempo depois, Zizi vai confrontar Jacob por ter beijado a sua mãe, e por ter lhe usado apenas para se vingar dos pais dela. Ele então acaba revelando que está apaixonado por Nandi, e comenta que eles tiveram um caso que durou vários dias, fazendo com que Zizi fique devastada ao ouvir isso. Em seguida, vemos Nandi tentando conversar com a filha, dizendo que Leonard realmente pode ter mentido sobre o pai de Jacob, mas Zizi a interrompe, e declara que ela só está dizendo isso, porque está tendo um caso com ele. Ao ouvir isso, Nandi fica descontrolada com as acusações, e acaba dando um tapa no rosto da sua filha. Enquanto isso, Roxane pede ajuda de Vuyo, para localizar o criminoso que lhe atacou. Os dois então conseguem encontrar o bandido num clube, e assim que ele é levado para a delegacia, eles o interrogam para saber quem foi que mandou roubar os arquivos. O episódio termina com o criminoso, contando para eles que foi contratado por Leonard. Episódio 12 O episódio começa com a detetive Roxane chegando no hospital, onde ela dá voz de prisão para Leonard, por causa da morte de Brenda. No entanto, como ele ainda está doente, poderá ficar no hospital até se recuperar. Ainda muito magoada com a sua mãe, Zizi conta para Laura tudo o que vem acontecendo com sua família, e as duas voltam a se reaproximar. Algum tempo depois, Leonard confessa para Vuyo, que alguém conhecido como ministro lhe ameaçou para colocar a culpa no pai de Jacob, e ressalta que se ele não fizesse isso, sua família sofreria consequências. Vuyo então se oferece para ajudar o irmão, e pede que ele transfira todo o seu dinheiro para a conta dele, antes que a polícia bloqueie, e argumenta que só assim, eles poderão garantir o bem-estar de sua família. Ao chegar no hospital, Nandi tenta conversar com Leonard, mas ele está cada vez mais debilitado e confuso. Ela então procura pela médica, e pergunta sobre o estado de saúde do marido, e a médica conta que depois que eles fizeram alguns exames, foi possível constatar um alto teor de sódio no sangue de Leonard, e que é isso que está fazendo com que sua saúde continue piorando. Nesse mesmo momento vemos um flashback de Vuyo, injetando sódio na bolsa de soro do irmão. Enquanto isso, Vuyo se encontra com Jacob, e lhe oferece 5 milhões de reais para quem troca, ele se mude do país depois de entregar todas as provas que ele possui contra Leonard. Inicialmente Jacob não aceita, mas Vuyo garante que já sabe que o pai dele é inocente, e promete que irá conseguir provar isso, fazendo com que Jacob acabe aceitando a oferta. Em seguida, Vuyo vai até o hospital, e faz com que Leonard assine uma procuração, para que ele possa cuidar de todos os seus bens, e anuncia que irá ajudá-lo a fugir para outro país. Ele até tenta recusar e diz que não quer fugir sem a sua família, mas logo Vuyo acaba lhe convencendo. Enquanto isso, Nandi chega em casa, onde encontra uma carta e uma flor deixada por Jacob. Na carta, ele se declara para ela, e avisa que está indo embora, mas deixa claro que se ela precisar, voltará no mesmo instante. Para criar uma distração para tirar Leonard do hospital, Vuyo incendeia um carro no estacionamento, e na mesma hora, o alarme de incêndio começa a tocar. Leonard então é deixado sozinho no quarto, mas logo Vuyo vai até ele, e começa a levá-lo para fora. No entanto, eles são interrompidos quando um policial aparece, e tenta render Leonard. O episódio termina com Vuyo atirando no policial, enquanto Leonard fica chocado com a atitude do irmão. Episódio 13, o episódio começa com Leonard, decidindo assumir a culpa por Vuyo, e por isso, ele pega a arma do irmão, e depois de limpá-la, se assegura de deixar as suas impressões digitais. Em seguida, os dois conseguem sair do hospital, e Vuyo leva seu irmão para um esconderijo. Algum tempo depois, Zizi fica sabendo sobre o que aconteceu com o seu pai, e imediatamente, vai avisar a mãe. Logo vemos Roxane encontrando Vuyo jogando sinuca num bar, e quando ela pergunta se ele ajudou o irmão a fugir. Vuyo nega, mas a detetive não acredita nele. Em seguida vemos um flashback de 17 anos atrás, onde Nandi conta para Leonard que na verdade, Zizi é filha de Vuyo. Ele então fica furioso com a revelação, e se recusa a contar a verdade para o irmão. De volta ao presente, Leonard decide que não irá mais guardar esse segredo, e por isso, acaba confessando para o irmão que Zizi é filha dele, deixando Vuyo transtornado. Em seguida, Vuyo vai até a casa de Nandi, onde ela comenta que está cada vez mais convencida de que Leonard realmente é culpado. No entanto, Vuyo sutilmente muda de assunto, e começa a falar sobre o antigo relacionamento deles, mas ela se recusa a falar sobre o passado. Ela então volta a falar sobre o marido, e exige saber se Vuyo realmente não lhe ajudou na fuga, mas ele continua insistindo que não teve nada a ver com isso. Em seguida, ele se oferece para passar a noite de vigia, caso Leonard resolva aparecer. Enquanto isso, Zizi acaba beijando a sua melhor amiga Laura, e é nesse momento que Mira aparece, e acaba flagrando as duas. No entanto, Zizi rapidamente se arrepende, pois percebe que elas estão saindo. Durante a madrugada, Leonard chega na sua casa, onde Vuyo entrega para ele os passaportes falsos, para que ele possa fugir com a sua família. Em seguida, ele pede para que Leonard lhe ataque com algo, pois assim irá parecer que ele não teve nada a ver com a fuga deles. Leonard então acerta seu irmão com um vaso de vidro, fazendo com que ele caia inconsciente no chão. Em seguida, ele vai até Nandi, e tenta convencê-la a fugir com ele, mas ao ver que Leonard está segurando uma arma, ela acaba ficando assustada, e começa a discutir com ele. Nesse mesmo momento, Zizi acorda escutando os dois brigando, e ao ver que Leonard está armado, ela pega uma de suas espadas, e imediatamente machuca o próprio pai. Em seguida, o corpo de Leonard acaba caindo na piscina, fazendo com que Nandi pule na água para socorrê-lo, enquanto Zizi começa a chorar descontrolada. O episódio termina com a polícia chegando no local, onde Nandi assume a culpa pelo crime, e acaba sendo presa. Episódio 14, o episódio começa com Vuio, visitando Nandi na delegacia, onde ele pergunta se ela está guardando algum segredo, mas ela fica muito irritada com as perguntas, e começa a gritar mandando ele ir embora. No dia seguinte, Nandi é levada para uma audiência, onde o juiz decidirá o valor de sua fiança. No entanto, Roxane mostra para todos que Nandi tinha um passaporte falso, e afirma que ela usaria para fugir com Jacob, depois de se livrar do marido. Ao ouvir isso, o juiz declara que ela não poderá ter fiança, e ordena que ela volte para a cadeia. Em seguida, a detetive agradece Vuio por ter lhe alertado sobre Nandi, e é nesse momento que Zizi aparece, confessando para a detetive que foi ela que machucou Leonard. No entanto, Vuio consegue convencer Roxane, de que Zizi só está fazendo isso para tirar a mãe da cadeia. Algum tempo depois, a detetive e uma equipe policial entram na casa de Nandi, e acabam encontrando a nota fiscal do cloreto de sódio, que Vuio estava usando para envenenar o seu irmão. Em seguida, Roxane vai confrontar Nandi sobre a nota fiscal, mas ela rapidamente se defende, e comenta que alguém está armando para ela. No entanto, a detetive também mostra que os técnicos de TI, descobriram que ela andou pesquisando sobre como eliminar uma pessoa usando cloreto de sódio, e que também, encontraram uma seringa com suas digitais. Enquanto Nandi ainda tenta se defender, a detetive a lembra de que desde o começo, ela sempre esteve mentindo para a polícia, e comenta que juiz nenhum irá acreditar nela. Nandi então começa a entrar em choque, pois percebe que não conseguirá provar a sua inocência. Na manhã seguinte, Vuio vai visitar Nandi, e revela para ela que Brenda não foi assassinada, e que realmente, ela tirou a própria vida. Ele então mostra uma mensagem que Brenda deixou na sua caixa postal, onde ela fala toda a verdade sobre o caso Jiba, e confessa que teve um caso com Leonard. Ele também comenta que Brenda estava se sentindo cada vez mais culpada, e ressalta que depois que Leonard terminou com ela, Brenda ficou muito deprimida e resolveu tirar a própria vida. Nandi então pergunta por que ele não mostrou essa mensagem para a polícia, e é então que Vuio admite que depois de ouvir isso, resolveu se vingar do irmão, pois além de incriminar um homem inocente, ele também é culpado por Brenda ter feito o que fez. Nandi fica em choque com a revelação, e as coisas pioram quando Vuio comenta que já está sabendo que Zizi é sua filha. Ele então declara que por ela ter guardado esse segredo, também resolveu se vingar dela, e que agora, Nandi e o marido ficarão presos, enquanto ele e Zizi poderão recomeçar a vida. Quando Vuio vai embora, Zizi aparece para visitar a mãe, mas quando Nandi tenta contar toda a verdade sobre Vuio, Zizi já está tão cansada das mentiras, que se recusa a acreditar nela. Algumas semanas depois, descobrimos que Vuio e Zizi estão morando numa outra cidade, e em seguida, ele recebe uma ligação de Preciosa. Durante a conversa, Preciosa comenta que a garotinha que foi morta, era a filha do ministro, e que ele realmente obrigou Leonardo a prender Ziba pela morte de sua filha, pois mesmo sem provas, ele tinha certeza de que o homem era culpado. Preciosa encerra a ligação avisando para Vuio, que ele deve convencer seus colegas policiais a pararem de investigar sobre isso, caso contrário, algo acontecerá com a filha dele. O episódio termina com Preciosa, fazendo aquilo com o ministro. E aí, gostou da primeira temporada de Desejo Fatal? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!